Boa tarde, gente. Hoje é quarta-feira e, gente, eu vou lá em cima dar uma volta, comprar um negócio com a Maria no farmácia e vou levar vocês comigo, né, que as dicas não saem. E vou tentar editar um vídeo de faxina que eu fiz, mas tava dando logo o borogodeixo pra me passar no sentador pra poder editar, gente. Ó, agora eu tô passando pra começar a editar ainda, pra mim lá em cima a Maria tá ali e eu vou trocá-la de roupa, gente, pra mim em cima. E hoje aqui, gente, tá nublado. Tá um vento frio, né, tô de brusa. E vou sem mei, sem bosta, porque tenho certeza que eu acho que vou passar calor. Não sei, às vezes não, né. E é isso, gente. Conforme eu vou indo em cima, vou filmando pra você ir, né, se inscreve no canal, se você não é inscrito, deixa o joinha pra ter começando o canal. Eu tô aqui na rua, se você viu, ó, o dia passado, é porque é o caso de vento. E eu coloquei as sandalinhas que tava no meu, em minhas gavetas, gente. Eu nem lembrava que tinha sandália, esse sandália. Aí eu tô indo com ela, por causa do vinho aqui. E é isso, Maria tá aqui, ó, no carrinho. Gente, tá um vento aqui. Vocês acham que vai esquentar, não sei, porque... Não sei, né, vamos ver. Aí eu mostro pra vocês, tá? Beijinho. Eu tô na rua, aqui eu comprei o produtor pra Maria, comprei o repelente, comprei um negócio pra desfilar o bucho, sabe? Tem bastante pelo, então... É isso, agora eu vou no mercado comprar batata. Gente, acabei de sair do mercado. Comprei uma bola pra Maria, comprei uns doces da FIM lá. E... Tamo aqui. Gente, ele que esquentou. Eu achei que não ia esquentar, acabou esquentando. Não é? Ó, vou mostrar a bola da Maria, por gente. Ó, gente, aquela bola ali. E aqui tem uma sacolinha. A Maria tá doido, viu, que acabou vindo, gente? Ai, gente, é um filme do mercado, porque eu acho que, sei lá... Às vezes eu não gosto, né? E até um pito, menino, que é um pito, eu não quero pra cá, não piso com o mundo, né? Não tava nem filme, né? Melhor eu montar lá em casa, eu comprei, né? Aí é isso, gente. Chegando em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei, o que eu não comprei. Eu comprei muita coisa. Ó. Eu peguei, cheguei em casa, gente. Adei demais, até suei. E, gente, eu comprei algumas coisas pra Marinha, mas pra vocês. Gente, aqui eu comprei, ó... Deixa eu ver o que eu comprei. Ó, aqui eu comprei batata congelada, né? Congelada, pra mim, pra eu gritar mais tarde. Parece que é enorme o saco, né? Mas não é, gente. Eu achei pequeno pro preço, eu paguei R$4,80, né? E comprei esse filme, comi quase tudo, né? Mentira, gente. Eu tava comendo, ó, já abri, comi, peguei R$4. É caro esse trequinho, né? Meu Deus do céu. Ó, e comprei... Comprei não, deixei no pendente lá. Oi! A Marinha tinha jogado a bola lá fora, não jogou não. Ó, eu comprei essa bola da Frozen pra ela, porque ela é uma bola, gente. Aí eu achei a oportunidade e comprei, tadinha. Ela é uma bola, né? Não tinha nenhum. O único que ela tinha é aquela lá que vocês estão vendo colorida, mas ela não pula igual a bola. Mas aqui é bola de verdade. Então, ó, botando açúcar. Comprei... Comprei não, deixei no pendente. Agora eu falei pra vocês. Esse sapatinho, ó. Ele é dessa cor mesmo, que vocês estão vendo, ó. Coisa mais linda, né? Ele é o número 20... 20 e 21. 20 e 21. É. 21, gente. Ele é lindo, ó. E é isso, gente. Comprei. Foram essas comprinhas de hoje, né? Pra mim não comprei nada. Ah, comprei. Gente, olha, eu tô esquecendo de mostrar o de farmácia. Imagina, esquece. Olha, eu tô esquecendo de mostrar. Opa! Faz gol! 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 Iiii! Ó, o de farmácia, gente. Foi isso. Tava esquecendo de mostrar pra vocês. Ó. Comprei. Esse aqui. Fator 30. A mulher falou que tinha que ser esse aqui, porque... A pessoa não gostaria e saia muito no sol. Daí eu falei que não saía, né? Ai! Que ela... Ai! Só de visitar, só pra mim estar lá em cima. Só pra passar assim, sabe? Daí ela receitou esse. Tem cheirinho de uva? Tem cheirinho de uva? Eu vou testar pra ver se a balanda eu conto pra vocês, né? E esse, né? Aí, é repelente, né? Pra idade dela ainda não tem. Aí, eu vou usar esse aqui de mosquito, ó. Né? Vamos ver se vai ser bom. Vamos ver que cheiro tem isso. Vamos ver que cheiro. Pode derrubar tudo aqui, né, gente? O cheirinho gostoso, suave. E pra mim, né? Eu comprei... Esse aqui, ó. Ai! Bem doido. Comprei esse negócio pra tirar o bolso, né? Eu vou fazer um... Vou fazer um gambiar aqui, pra ver se tem jeito de tirar sobrancelho, sabe? Porque eu tecei, né, minha irmã? Esse aqui, gostei. Por isso que eu comprei. Gente, ele tira tudo, tudo, os pelinhos. Sai tudo, sabe? Aí eu vou passar no sobrancelho. Vou passar aqui, né? Eu vou passar um... Lembra aquele produtinho que eu falei pra vocês? Comprei pra depilar o bolso? Gente, fica tão lisinho. Nossa, é um maravilhinho, gente. Antigamente, eu passava pinça, sabe? Nossa, doía pra caramba. Esse aqui arde um pouquinho, sabe? É naquela coisa insuportável. E eu tentei colocar na sobrancelha, mas não deu certo, gente. Porque o pelo é mais grosso, mas não deu certo, não. E... Eu ia... Se desse certo, eu ia passar em outra coisão, porque agora... Minha sobrancelha tá tirada. Eu deixo ela grossa assim, gente. Eu não tiro mais. A sobrancelha, eu não gosto dela assim. Eu não... Pra mim, eu acho feio. Eu não gosto. É isso, gente. Ó. Eu tava lavando moranguinho pra Maria aqui, ó. Tá vendo? Ela tá ali toda com a boquinha suja. Eu acho que ela vai pedir mais. Aí eu tô enfiando o moranguinho ali no garfinho, ó. Jogou no chão o garfinho. E, gente, né? Será que eu vou... Ai, eu vou falar com você. Eu vou fritar a batata. Daí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu coloquei a mesma roupa que eu tava ontem, porque... A roupa que eu saio, eu chego, tiro e guardo. Eu não fico, né? Eu coloco roupa de casa, sinto mais à vontade. E é isso, gente. A Maria tá aqui, ó. Brincando. E eu resolvi, tipo, fazer mais vlog, né? Porque eu acho que o vlog que eu fiz lá em cima ficou muito pequeno demais. Então, não vai ter graça nem de assistir. Eu nem sei quanto não tá ficando. É isso, mas eu acho que esse vlog também fica pequeno, porque eu não quero vlog grande. Só vlog de faixinha, essas coisas que... Que eu pretendo deixar grande, né? Um vlog de... Sem vlog, muito simples, fácil. A gente resolveu passar, ó. Pra ver como que vai ficar. Porque eu lembro que eu falei que tinha passado. E o resultado bom, né? Eu vou passar, assim, bastante pra ver se vai dar. Porque tem que passar uma camada de 3mm, eu acho, né? Ó. Tá chique, né? Aí, se der algum resultado, eu venho aqui e falo pra vocês. Né? Aí, se não der, eu falo do mesmo jeito, tá bom? Eu vou esperar agora 6 horas. Vou esperar... Ó, como você não vai ver, gente. Deixar 10 minutinhos. Daí eu vou... Ó, gente. É esse aqui, ó. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é esse que treco aqui, ó. Não foca. É esse aqui. Tenho que deixar 10 minutos. Eu super, hiper, mega certo no truque de sobrancelha. Eu falei que tinha tirado, mas mesmo assim tinha uns pelos já nascendo. Mas ele cresce muito rápido. Ih, tá super aprovado. Compra isso aqui, vai ajudar demais vocês. Nossa, a mão na roda. Vocês viram, né? Que eu passei conforme o contorno que eu queria, ó. Tá vendo? Ficou um lisinho tão gostoso, ó. Ficou certinho, certinho. No começo dá uma pelicada. É normal. Mas depois passa. Eu amei, gente. Meninas, começando preparar a batatinha, ó. Só vou fritar e vou encerrar o vlog, ó. Batatinha aqui, ó. Aí, eu botei o óleo aqui pra fritar, ó. E já tá... É... Como falo, já tá fervendo. E eu vou colocar. Eu vou fazer assim, ó. Não sei se nem vai dar certo, né, gente? Vamos ver. Aí eu mostro o resultado pra vocês. Não sei se vai dar certo. Vamos ver como vai ficar. Eu nunca comprei batatinha assim. Eu sempre fiz um caso assim, sabe? Natural. Eu nunca comprei esse não. Vamos ver o que vai dar aqui. Se ficar bom, eu mostro pra vocês. Aí eu vou comer com ketchup, né? Que delicinha. Eu mostro pra vocês. O que que vai dar com essa batatinha aqui? O óleo tá meio sujo, que eu fritei com o meu esposo e eu fritamos coxinha. Aí vamos usar esse mesmo, né? Pra não dispersar o óleo. Meninas, eu fritei a batatinha. Tô fritando o resto lá atrás. Ó. Gente, ficou uma delícia. Pensa numa delícia. Maravilhoso. Gostar aí, ó. Eu passo aqui, ó. Aqui é ketchup com meionese, ó. Desistir. Maria Ketpa. Meu amor. Meu amor dá. Tem gato? Ai. Gano. Ai. Então, gente. Esse foi o vlog de hoje. Vou terminar o de captar um pouquinho lá. Vou encerrar, porque eu vou ficar muito grande. Beijinhos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.